É maravilhoso, eu acredito muito que o esporte move montanhas. Isso aqui eu vejo, senti na pele e vi no meu dia a dia, no que eu vivo lá no Brasil, o quanto transforma as pessoas. E essa inclusão, poder trazer todo mundo para esse mesmo esporte, conhecer a filosofia do judô, eu acredito que vai mudar muita gente. A filosofia do judô é maravilhosa. É um esporte maravilhoso, porque você pode ver tudo, todo mundo, toda a etnia, toda a religião, tudo, você sabe? Nós somos todos juntos, nós respeitamos cada um. Todo mundo pode ser parte do judô, e não foi apenas um esporte para mim, eu encontrei minha voz, eu encontrei minha passão, e isso é o que é para mim. É tão importante para o judô dizer que é um homem e um garoto, e nós podemos ganhar juntos. É tudo sobre competir. E é por isso que eu acho que não importa onde você vem. O judô é muito conhecido, e o judô é muito mais importante. O judô é muito importante para o judô, e o que eu quero transmitir. Eu quero transmitir tudo para todos os seres humanos. Eu quero transmitir tudo para o judô. E o que eu acho melhor. Legenda Adriana Zanotto